Tanta maquiagem, uma maquiagem em cima da outra Pois eu fiquei encantada com a tua pele Por que? Linda que é Sim né, eu tô com uma base em cima da outra Tu pode escolher a base que tu quer aqui Tá uma em cima da outra aqui na pele Tá encamada Da minha testa parece uma colônia de férias Não dá pra ver minha testa toda coisada Não tem defeito Ai minha mãe comprou os pincéis pra mim Eu já perdi eu acho Por isso que ela não me dá nada Enxergando porra nenhuma Quem é a Manuela? Você não gostou do que eu tô esperando? Esse aqui não é o que eu gosto Eu imagino que seja a doce A doce Não, acho que não É, não parece gente Há 10 anos atrás Mas não tem Achei, olha minha mãe Vai, entra aí no seu É, mas é porque assim Eu acho que o biotipo aqui é base ou menos Entendeu? Hã? O biotipo do que eu tenho Tu acha? Eu acho ela linda Mas você é mais É, muito mais Mas a Manuela eu acho linda Por que eu vou entrar no Face, gente? Não vou fazer nada no Face Ah, mostra o negócio que eu fiz pra ela Ah, tu quer me mostrar? É no Twitter Ah, tá Ah, eu não quero entrar no Face não Muita coisa Tá, então sai É, muita coisa Eu fiz Não, eu vou entrar só pra ver Ah, eu já pensei em fazer só pra ver coisas de família Todo mundo fica perguntando Ah, é, não Tem Face, tem Face Não, não tem É que pra mim É muita coisa pra eu olhar, entendeu? Eu não Eu olho O Twitter é o dia inteiro Tanto que eu já coloquei vinculado o Twitter com o Face Que daí quando eu tweeto vai pra lá Só no 1 O que? Só no 1